o meu Deus do céu a Maria é isso aí como eu dormi bem viu dormir bem Marina cadê você só acabei dormir bem aí vocês roncam viu deu para ouvir no meu quarto juro por Deus não vou jogar por Deus não que eu tô me entendo eu me lembro de jogar por Deus Oi eu que escutei vocês roncam nada tava fazendo várias coisas indiquei também tô brincando ei deixa eu dizer viu meu povo menino dá bem que você não tá acabando já viu ainda bem não mas não tão bom desse eu ainda acordei agora com meus 11 se eu tá aqui me mostrando a pousada né menino pense numa pousada gostosa da pessoa ficar lá viu tem que ficar na casa que tem a vista para não ser porque nada me fala que eu mais gostei meus amigos olha que negócio se igual aqui tudo bem coisadinho tudo no matinho eu adorei bom dia viajada como é que tá minha filha acordou agora acredita que a gente não tomou banho para dormir meu amigo todo mundo acredita a gente achou que tava aguardando ontem ainda e já é hoje com assim é a desculpa que eu sempre dou é toma banho dona sua camisa é minha aqui é mentira é assim é assim de quem é essa camisa já tá começando a mentir demais e acordou meu corcunda hoje e nem ei ei vem acabo e peixoto não é como é óbvio a pessoa é chique como ela senta olha toda na cuvelinha houve outra coisa toda quebrada olha o cabelo entendeu é pra isso tem um look café olha como ela bota a mão na cabeça aí você pega aqui minha amiga e toda encostada na parede tem paciência já costa já acorda cansada Aí bota uns óculos pra esconder a olheira e o resto do rosto Aí você pega a outra blogueira aqui Olha como ela tá Você pega eu, né Tô só escrito um cheiramento aqui, né É, meu filho, tá por fora A gente ganha dinheiro, mas classe é outra coisa O povo vem de besta, não vem O cheiro do povo só sai depois da 7ª geração Foi que nem a menina Me perguntar numa matéria da entrevista Você é descendente de quem? Descendente de pobre Você é que o pobre tá descendente, peste? Tá louco? Pobre, descendente de pobre Não pode, pai Se tem motor já tudo não pode Ainda tá aqui ainda Tava aqui comentando com o pessoal Que o povo que mora aqui no Alguém Tudo assim, relaxado Ó, ó Tão sempre na maresia, ó Aí ele chegou aqui e fez e aí Ela fez e aí Aí ele fez de novo e aí Aí ela fez e aí Aí ele fez mais uma vez e aí Aí ela fez e aí Aí ele fez no final e fez tem cadeira Ela fez tem Valeu Levou as cadeiras Ó Galera é muito Quer ver? Silvânia Oi também Agora eu falei mais alto Ela falou Silvânia cá O almoço tem alguma coisa O que que vocês querem? Eu queria um O que que vocês querem? Quase todos os seus desejos eu posso rezar Palmas pra Silvânia Sujeira Sujeira O que que você quer, meu filho? Eu vou tirar uma foto no meio do meio Como é que você vai passar por aqui, me diga Vamos dar um jeito, bora Bota a cabeça do lado de cá Uma perna no outro Sua esposa e minha fã E cadê ela? Ela não tá aqui não? Então Tá aqui a trabalhar Tá com saudade dela Todo dia Por que, meu filho? Ciuma aqui, né? Ciuma? Mas você não faz nada? É, faz nada É, quanto tempo você tá aqui? Aqui eu tô um mês Tá um mês, né? É, passar uns três meses aqui Tem filhos lá? Tem, mas é com outra mulher Ah, vai mais Lucas Você sabe que você é madeira aqui, né? Que vai quebrar Entendeu? Não é bom ficar assim não Porque senão a coleguinha briga Ela é relaxada Mas quebrar a madeirinha dela De não sei quantos anos Ela é legal com a madeira no lugar Mas quebrada já não é Silvânia! 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 Carlinhos, um pagodeiro perdido na hora Cadê? Não, eu ontem Mas você é pagodeiro da onde? Mas você canta pagode? Não Ai, meu Deus Minha lente caiu aqui, aí Eu deixei lá em cima da mesa Caio sem querer Pelo amor de Deus Silvânia! Oi, meu Deus Tem uma lente Ô, minha filha Tá aqui Porque eu mastirei um osso Aí caiu aqui A minha lente Tem um dente só, viu? Desculpa Tá na minha Ô, meu filho Segura aqui rapidinho Só pra me pegar uma cola Pega aqui isso Assim, devagarzinho Que é meu dente, viu? Viu? Oi, plantas Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Fizeram fotossíntese hoje Hum? Tô sabendo que tá existindo um recalque aqui Entre a bananeira e vocês Porque ela dá banana e vocês não dão nada Hum? Porque ela tem que carregar esse peso nas costas Ter que Um cacho de banana ali E vocês aqui plenas Sabe? Só closando de bonitas É chato pra elas Vocês acham que o cara No lugar da bananeira? Hein? Ela tem que passar um tempão Com o peso nas costas grande E vocês aí rindo dela Rapaz, se respeitem Olhem pra vocês Sabe? Engraçada Vocês se acham, cara Viram, hein? Meu Deus, tô doido Falando com planta Quem é essas cuecas aqui estendidas, hein? É de quem é essas cuecas aqui estendidas? É sua, é, João? Pegar uma que você tem cueca Ô, amigo, segura aqui rapidinho Segura aqui É meu dente, viu? Agora a bichona grandona bonita, viu? Bicha, tu é grandona, né? Lucas, fica perto dela Pra gente ver Vem cá Ah, velho Chegou do tamanho dela Não, não, Magna Fica em alta, normal Fica em alta, normal Tá vendo? Bicha grandona Olha, parece a torre aí Gente, eu mostro pra vocês uma coisa Que eu acho que vocês vão recordar E voltar lá pra infância E ter lembranças boas Quem lembra dessa flor aqui? Que tem muito em casa de vó Em casa de tia, assim Que eu chamava Eu comia isso aqui Chamava de flor pipoca Só porque é isso Pô, muito, muito massa isso Me deixem Esse é meu momento Ó Vou mentir Tô amando Ai Pegar mais Me deixem, me deixem Me larguem Você põe o cabelo coisado aqui É muito machado Calma, amigo Peraí 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 Tchau, minha filha Viu Até mais tarde Ave, Marque Vamos quebrar a bunda Pra gente decidir Qual é a mais dura, tá? Mas eu quero bunda Você tá aí de shortão Cadê? Não, não Quero bunda Ixi, meu pai Deixa pra lá Cadê? Ixi, meu pai Deixa pra lá, minha linda Deixa É só outra pergunta daqui Por que não trouxemos Cara de lua Outros personagens Gente, todo mundo que veio pra cá Isso aqui é férias Todo mundo trabalha Todo mundo tem seu dinheirinho Cada um deles Eles tão pagando A hospedagem deles Eles ganham dinheiro deles E não dá pra toda viagem Eu carregar todo mundo, né? Vou mentir pra vocês Não sou doido também Que é isso É assim não também, mano Cada um que veio Eu disse, ó, gente Vão Vocês ganham dinheiro de vocês Vocês trabalham Eu divulgo Entendeu? Mas cadê não, minha filha Também tem coisa Que me poupe, né, querido Pelo amor de Deus Também sou Papai Noel, não É não, minha gente Diga aí Amo, amor Quando dá, a gente faz Mas também toda hora, não Tanto é que eu deixei Eu disse, gente É bem claro Eu vou Vou descansar Ah, meu filho Me empolgo Vou mentir pra vocês Eu tô bem Tu também tá bem E outra, né, meu bichinho Cada um tem as suas prioridades O cara de Lua Quer comprar a casa dele Então, assim Eles fazem as propagandas dele Ganham muito bem Graças a Deus O cara de Lua tá quase com um milhão Outros tão lá Tudo com um mil milhão de seguidores Dá pra trazer todo mundo As pessoas têm essa ideia Que tu for Dá, amor E eu mereço também Ter meu tempo, né, não Tipo assim Nem mamãe, nem papai Todo tempo tem um tempo Que você não quer estar com a família Não quer estar com todo mundo junto Quer estar só com, né Com os amigos Não Aí também Mas vocês estão gostando da viagem Tá divertido Me falem Eita, é a rica da turma Rica, rica da turma Eita Cadê Cadê Tá lindo Sim, maravilhoso Eita Ixi, meu Deus Eita Desvoltura nenhuma Muito bem Eita 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 Como as mulheres gostam de moda Vou mostrar mais uma tendência aqui pra vocês Olha Tami, muito bem Arrasou Olha que foto Não parece do Google E quando você bota foto de casais Parece o quê? Do Google Sai daqui, sai Ô, nativo Nativo Que coisa, você tá dando risada aqui Você que riu todo Mas você tá rindo Mas você tá rindo também Não, vai rir Você vai rir, olha Ai, tá aí, maluco E aí E aí E aí E aí E aí E aí o quê? E aí E aí o quê? E aí E aí o quê? Você disse e aí E aí Oxi, e aí o quê? O que tem de mais um e aí? E aí E aí